Preste atenção no que eu digo, mexeu com você, mexeu comigo, tá no ar a crônica da cidade do Cláudio Bombeiro. Gente, claro que a Covid-19 é um terror, o mundo todo tá de joelhos, eu gosto dessa expressão porque dá bem a conta do perigo, do alerta, do medo, do receio, do tamanho, né, do prejuízo desse vírus que abalou o mundo inteiro. Mas o Rio de Janeiro, independente da vacina que vai chegar, precisava de uma outra vacina. Além da Covid-19, a gente precisava desesperadamente de uma vacina contra a violência. É impressionante o que o Rio de Janeiro assiste. A milícia, para os senhores e senhoras terem uma ideia, a milícia já atua em área maior que é a do tráfico aqui no Rio de Janeiro. E não é pouca coisa, não. O tráfico por décadas domina milhões de pessoas que vivem em comunidades e bairros do Rio. E agora, um estudo inédito mostra que grupos paramilitares, a milícia, esses grupos agem sozinhos em 57% do território da cidade do Rio de Janeiro. Nesta área dominada por milícia, moram mais de 2 milhões de cariocas. O número supera a soma de três facções tradicionais do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Então, gente, nós precisamos rapidamente de uma vacina contra o coronavírus, ok? E ela está vindo. Mas quando chegará a vacina contra a violência, contra a dominação, contra a humilhação, contra todo o estrago que o tráfico faz há décadas e agora a milícia ameaça aqui no nosso Rio de Janeiro? Vacina para a Covid vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. E cadê a vacina contra o tráfico, contra a violência, contra a milícia no Rio de Janeiro? Ei, gente, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, pelo sim, pelo não. Esta é minha opinião.